Olá, Anjos e Valentinas! Como estamos? Pra matar a saudade deste tópico aqui no canal, temos mais um antes e depois das celebridades. Porém, todavia, entretanto, você sabe que eu gosto de dar informação, informação boa, verdadeira e apurada. E por isso, eu trouxe o maior plot twist deste canal. Porque temos uma médica cirurgiã plástica para dar aqui as opiniões do consultório. E não só a minha opinião, que é muito boa, mas não tenho conhecimento técnico, né? Pois bem, por favor, Geórgia, se apresente para os nossos cristais. Olá, cristais, Anjos e Valentinas! Meu nome é Geórgia Pérez, eu sou cirurgiã plástica. E sou especialista em procedimentos da face, cirúrgicos, procedimentos também não cirúrgicos e cirurgia das mamas. Então, nós estamos aqui para falar sobre os procedimentos, possivelmente realizados pelas celebridades. E o Breno me chamou por eu ser especialista em cirurgia plástica. Então, a gente vai trazer novos conteúdos para você, novas informações, sem o objetivo de prejudicar a imagem de nenhum dos nossos queridos artistas. É o que a gente já faz aqui no canal, só que agora a gente tem o respaldo médico, gente. Isso é muito chique. Olha os lugares que eu estou chegando. Olha, eu vou te falar que eu comecei como seguidora desse canal. Eu sou fã do Breno Moreiru. Inclusive, ele me acompanha para todos os lugares nesse trânsito aqui de São Paulo. E agora, ele é o meu paciente querido e meu amigo. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Ai, que luxo, né? Aliás, é um sonho, né? Realizado. Ó! Inclusive, lá na bio da Geórgia, no Instagram, está escrito lapidando... Autoestima. Olha, gente. É um cristal mesmo, né? É canceriano, tá? É canceriano. Pois bem, muito prazer. Agora que a Geórgia se apresentou, eu sou o Breno Moreiru. Eu sou sommelier de tretas gringas de Dutupão. Que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal. E é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Vem do incriminador, né? A abertura. Lindo, maravilhoso. Parece que é um sonho, ainda nem estou acreditando. Me belisca. Não estou forte. Eu tenho bração, né? Gente, ele é enorme. Ele é alto, eu sou baixinha. E a Geórgia veio num saltão versátil, tá? Bem, um saltão pra tentar estar à altura, equilibrar aqui com esse vídeo do Breno. Por falar em versátil, a gente vai começar pela nossa canceriana pequena, a Ariana Grande. Assim como é de praxe nesses vídeos, a gente vai falar das celebridades. Sempre mostrando o antes e o depois. E como a gente tem aqui uma opinião, uma opinião não, né? Um conhecimento de uma médica. Eu trouxe também, não só o antes e depois, mas um pouco do processo. Da progressão dessas celebridades nos procedimentos estéticos aos quais elas possivelmente se submeteram. Alguns são muito evidentes. Outros a gente ficou bastante em dúvida, né? É, algumas coisas podem gerar alguma controvérsia. Eu vou evitar falar muitos termos técnicos, aí daí eu ia fazer um bate-papo que seja fácil do entendimento de todo mundo. Mas acho que durante a visualização desses casos a gente vai se surpreender com muita coisa. É. O da Ariana, eu acho que a Geórgia concorda comigo que é um dos casos assim mais, como que eu posso dizer? Impactantes. Impactantes. Exatamente. Porque a Ariana, eu até falei com a Geórgia que, antes da gente começar a gravar, que ela tem muito cara de italiana americana. E aí, hoje em dia, ela já passou por várias etnias, né? Agora ela tá mais asiática. Quando a gente coloca a Ariana lado a lado, aqui a gente tem uma comparação dela nessa época da Semen Cat. E aqui, 2019, se não me engano, no prêmio da Billboard. Nessa imagem, a gente já vê, assim, grandes diferenças. Pra sistematizar, nós vamos começar pelos terços da face. Começando do terço superior ao terço médio, ao terço inferior da face. Então... Já começou outro patamar, gente. Ai! O terço superior da face, realmente foi mexido. Inclusive, essa é a grande marca registrada da Ariana. Sim. Ela tem um olhar amendoado, que passa a ser um olhar um pouquinho mais puxado nos cantos, que pode ser ou não associada a uma cantopexia, porque faz esse movimento de elevar o canto lateral dos olhos. Mas, com certeza, ela tem algum procedimento relacionado à brow lift, que é a elevação das sobrancelhas. Ok. E isso ficou muito marcado na carreira da Ariana, porque a sobrancelha esquerda ficou levemente assimétrica em relação à direita, mais alta. Acaba que é um charme ali dela. Acredito que ela passou por alguma cirurgia revisional para corrigir essa assimetria. Possivelmente, o procedimento realizado, quando é falado brow lift, é da elevação cirúrgica das sobrancelhas, pode ser o procedimento endoscópico, visto que a gente não vê cortes cirúrgicos na face. E esse procedimento endoscópico, ele pode ser realizado aqui na região do couro cabeludo. Endoscópico é porque não tem cortes na pele visíveis, eles são por dentro do couro cabeludo, havendo um descolamento da cauda da sobrancelha, ou até do arco da sobrancelha, fazendo essa elevação, retirando um excessozinho de pele, mas tudo isso por dentro do cabelo. Por isso que tem esse efeito ponytail, que é a marca registrada dela de usar o cabelinho preso, alto, e esse olhar puxadinho também. Então você acha que o brow lift dela já foi cirúrgico, não foi nem botox? Possivelmente cirúrgico. Há vários procedimentos que elevam a sobrancelha. Cada um desses procedimentos é indicado para uma pessoa, para o caso. Quando são procedimentos não cirúrgicos, eles devem ser repetidos, né? Em alguns momentos, mas o cirúrgico é definitivo, ela ficou bastante tempo assim. Deixando bem claro aqui, gente, que tudo que a gente vai falar nesse vídeo são especulações do meu ponto de vista médico, como cirurgião clássica, à vista do meu conhecimento na área. Mas não são fatos, eu não tenho acesso ao prontuário médico e outras informações dessas celebridades. Então são algumas coisas que são especulativas, tá? E essa que é a graça do canal. É. Tudo bom. E tudo bom. Eu acho também que o contorno do olho dela mudou bastante. Você acha que só esse procedimento, cantopexia, já foi o suficiente? Cantopexia tem o poder de elevar esse ângulo do canto lateral da pálpebra. E esse é o foxiais? Não, esse não é o foxiais. A técnica do foxiais é um somatório de outras coisas que a gente vai falar mais antes. Olha, eu não sabia que existia essa diferença. É, a cantopexia é um procedimento até realizado junto da blefaroplastia, que eu acredito que não é o caso dela. Sobre o nariz, eu acho que também teve uma mudança enorme, né? Sim, então descendo para o terço médio da face no nariz, percebe-se que ele está mais afinado, principalmente na ponta nasal. E a gente até acredita que a maioria dos artistas começam por uma rinoplastia de refinamento. Não é o rito de passagem, é a rino de passagem que acontece em Hollywood. E a pontinha dele está bem mais arrebitada, né? Sim, com certeza foram utilizados enxertos que estruturam o nariz e ele ficou um pouco mais elevado. E os beicinhos da Ariana? Não exagerou, mas... Mas descendo para o terço inferior, possivelmente ela tem preenchimento labial, sim, tá? Que deixou o lábio dela muito mais sério, que se volumizar, de muito bom gosto, acredito. E quando nós vemos em visão de perfil, outros procedimentos também foram tratados nessa região da face. E eu acho que até o comprimento, a largura da boca dela aumentou. Tudo bem que numa foto ela está sorrindo e na outra ela está com a boca mais séria, mas eu acho que até modificou o desenho do lado. Quando nós mexemos em uma estrutura, a relação dela com o restante da face muda. Então o nariz está um pouco mais fino. Aparentemente o lábio ficou um pouco maior, mas lá ela preencheu, volumizou, mas essa distância do canto dos lábios parece maior, mas por efeito da distância entre narinas está um pouco menor. Você estuda gestalt quando você está olhando essas coisas? Você estuda o quê? Gestalt? Não. Porque isso é um termo do design, porque a gente... Ah, eu também. É porque, por exemplo, quando você vai desenhar um rosto, a gente, como ser humano, não consegue perceber as coisas isoladas. É sempre um conjunto. E aí gestalt fala disso. Eu sempre tive essa dúvida quando eu vi esses médicos analisando a proporção do rosto. E aí tem a ver com isso, a gente só percebe o todo. Então quando você fala da mudança de relação de nariz e boca, a gente sabe que alguma coisa mudou, mas não sabe apontar o dedo por quê. Exatamente o quê? Aqui, ó, a gente vê, Ariane, em 2017, que esse desvio da sobrancelha dela já estava acontecendo ali. E você vê que o olho dela ainda está nesse contorno antes de um brow lift, por exemplo. Um pouco mais amendoado. É. E aqui, ó, você falou sobre a visão lateral. Aqui a gente já vê que tem bastante diferença, né? Tem um nariz bem definidinho, afilado, com a ponta bem definida. E nessa foto a gente vê também que ela tem aumento do mento, que é o queixo. Ah, a gente até conversou sobre isso, né? Exatamente. Ela tem uma projeção do queixo, que pode ser através de preenchedores. Ou por prótese também, que é um procedimento cirúrgico definitivo. Inclusive, foi a marca da Ariane, né, de tirar foto aqui, ó. Tem um perfil bem definido. E aqui, ó, a gente vai falar de uma coisa que não é um procedimento. Mas como a gente está falando de antes e depois, a perda de peso da Ariane é uma coisa que chega a assustar. Tipo, aqui, nessa foto, a gente não vê só que o queixo está mais proeminente, mas o pescoço, gente. Aqui, ó. Muito marcado. Nossa, a caixa torácica dela está gritando, coitada. Parece que a H linda, que é o papel que ela vai fazer no Mágico de Oz, sugou a vida da menina. Que já tirou o contraste, né? Que ela está loura. Eu gosto. Mas ela está bem fantasminha, né? Magra desse jeito, a menina vai sumir. Tinha muito fã preocupado. Inclusive, a Ariane até deu um posicionamento sobre isso. Ela falou no TikTok, falou. Mas ainda assim, é preocupante, né? A gente quer que a Ariana continue bem, saudável, pra entregar. Parece que o AG7 vem aí. Mas, nossa, eu ainda, assim, estou preocupada. Inclusive, já tem um vídeo aqui no canal falando sobre a volta da magreza. Eu tenho até que entregar o das Kardashians, porque realmente é, assim, uma coisa bem assustadora. Outra que a gente tem que falar aqui, que o povo pega muito no pé dela. Selenita Gomes. Que, inclusive, a Georgia gosta bastante. Passa o pano mesmo. Passou muito o pano e eu não deixei. Falei assim, não, Georgia, pera lá, que eu acho que você está passando pano demais. Pela cristal, né? Canceriana igual eu. Aqui, ó, a gente já começa com uma foto de 2008. Selena tinha 16 anos. E, entre uma foto e outra, a pergunta que fica é. Botou preenchimento labial? A Georgia acha que não. Eu, depois que eu botei o preenchimento com a Georgia, eu senti que eu tive o mesmo efeito assim que eu saí do consultório. Que é aquele pouty lip, que é bem... Um lábiozinho um pouco mais lixado. Pode ser que ela fez algum procedimento mínimo. Mas também pode ser só efeito de maquiagem, como um gloss. Que é aquele que arde, né? Lembrando que essa época, não tenho certeza. Mas começaram as técnicas de definição do lábio com contorno, tão popularizadas pelas Cardenas. Aham. Então, muita gente que parece ter preenchimento labial, muitas vezes é só um efeito de maquiagem. Algumas tem preenchedores, outras não. E outros os dois. Aqui, já em 2013, a gente vê que o lábio da Selena, aparentemente, ele tá contornado por fora, né? Então, aqui fica uma linha tene entre se ela colocou preenchimento ou não. No restante da face, acho que não tem nenhum procedimento, né? Acredito que não. A Selena tem uma aparência da face muito constante. Ela sempre teve lábios cheios com a característica da mulher latina. Não tem nada que seja exagerado. Pode ter sido realizado algum preenchedor um pouco mais suave. Existem alguns preenchedores tão leves que a gente considera como skin boosters. Então, eles servem para hidratação, para evitar o envelhecimento do lábio, que vai acontecendo ao longo do tempo. Pode ter sido o caso da Selena ou não. Eu ainda estou mais para maquiagem. É, até porque ela era muito nova, né? Para colocar algum tipo de skin booster. Sim, e quanto mais jovem, o lábio é ainda mais cheio e bem preenchido. Ao longo do envelhecimento, é que esse colágeno vai sendo reabsorvido e necessita de preenchedores. Às vezes, o preenchimento labial não é só para volumizar. Ele pode ser realizado para hidratar o lábio e evitar o envelhecimento. Em 2014, a mesma coisa, a cara da Selena. Porém, em 2015, eu já acho que alguma coisa aconteceu. Especula-se que essa mudança radical de aparecer de lente, um cabelo preto, quase azulado, é como uma estratégia de manobra, de um desvio de atenção. Marketing. Marketing, para você não reparar no restante das coisas. De novo, eu vou trazer aqui o conceito de gestalt é, alguma coisa mudou, mas eu não consigo apontar exatamente o que é. Eu sinto que aqui, ó, na mandíbula da Selena, tem um contorno mais largo, sabe? Que deu uma larga, tá mais quadradona. Já em 2016, quando a gente vê, assim, uma foto da Selena não tão produzida, até mais bronzeada, parece outra pessoa. Porque é uma vibe completamente diferente. Totalmente diferente. Mas eu sinto que teve também um levantamento aqui na sobrancelha. Bom, no caso da Selena, acho difícil que ela tenha usado preenchedores. É possível, pode ser também pelo emagrecimento, né? Porque a Selena sempre teve um rosto bem babyface, né? Com coxinhas de gordura marcadas. O que é uma característica dela ter o rosto bem cheinho. Mas à medida que ela vai emagrecendo ou ela vai envelhecendo, as estruturas ósseas vão aparecendo e definindo melhor. Tô passando pano? Sim. Tô. Mas por que que eu acho isso? Porque eu não sei qual foi o momento exato em que a Selena teve o diagnóstico de lúpus. Aham. E essa condição é uma doença autoimune, em que a realização de preenchedores e estimuladores de colágeno são, assim, controversas a uma contraindicação relativa, porque podem ativar a doença. É, porque você tá colocando o lúpus, ele é uma... não é uma infecção. Não, é uma doença autoimune. É, então ele começa a combater tudo que ele acha estranho dentro do organismo. Tô falando de um jeito bem simplista, gente. É. Mas quando tem uma coisa externa, tipo o preenchimento, ele vai fazer de tudo pra... Pode causar uma reação imunológica. A medicação que trata essa condição são várias medicações, mas em especial o corticoide. E o corticoide causa muito efeito colateral. Um deles é a face cushingóide, que é uma face redondinha, em que ela tem muita oscilação de peso, mas mais por retenção hídrica mesmo. Por isso, eu acredito que ela não tem preenchedores. Talvez ela pode ter feito nessa época, né, um pouquinho de preenchimento pra definir a mandíbula, sair um pouco daquela... Carinha de bebê. Carinha de bebê, exatamente, ficar com cara mais de mulherão. Sobre a sobrancelha mais alta, possivelmente ela aplicou botox, que é toxina botulínica. Não é uma contraindicação absoluta no caso de lupus. Pacientes com lupus podem se submeter à utilização de botox, de toxina botulínica. Inclusive, eu quero fazer um disclaimer, não represento nesse momento nenhuma marca. A gente vai falar sobre alguns produtos, mas porque é o nome popular mesmo, tá? Ah, botox é uma marca? É uma marca. Ah, eu tô passada, chocada! Em 2017, o contorno do rosto dela já mudou bastante, né, em vista do ano passado. Então, o rosto muito mais arredondado. E eu acho que rolou aqui uma boca, principalmente no lábio superior. E você vê que, realmente, a sobrancelha dela tá muito mais alta. Mais elevada, possivelmente, por efeito de toxina botulínica, porque não tem uma elevação tão pronunciada pra gente chegar a suspeitar de que seja uma técnica cirúrgica. Ah, porque pra chegar ao ponto de ser uma técnica cirúrgica, realmente tem que valer a pena e tem que ser um resultado mais evidente. Mais evidente. E 2018, que é essa época que ela voltou com o cabelo preto, já foi logo depois do transplante de rim. Ah, sim. E aí a gente vê que, de novo, o contorno do rosto dela e o aspecto muda bastante, né? Ela possivelmente estava em vigência já do uso de corticórdia e talvez outras medicações também. Já em 2019, a gente vê uma Selena com o rosto mais largo, mas também mais comprido. Diferente desse de 2017, que ela tava com cara de 13 anos de idade. Aqui ela já tá mais mulher. Já. Você consegue apontar, sim? Se teve alguma mudança? Eu acho que teve mais boca. Eu vejo que o lábio tá contornado por fora. Mas eu acho que o olho dela também tá mais levantadinho. Pode ser preenchimento. Eu não acho que ela se submeteria a riscos. Pode ser maquiagem. Mas eu percebo que o rosto dela não está mais tão redondo. E principalmente por perda dos coxinhos de gordura. Em algum momento eu me questiono se a Selena se submeter a uma bichectomia. Outro procedimento que é muito popular, principalmente aqui no Brasil e possivelmente também nos Estados Unidos, é a utilização de tecnologias que previnem o envelhecimento, que vão atuar no colágeno. Eu vou citar uma delas, o ultrassom microfocado, popularmente chamado de ultraformer. E o efeito dele, pelo que você me explicou, é como se ele colasse a pele. Isso. Tipo, eu queria fazer aqui na papada. Exatamente. Que vai dar um... Mas o que eu quero dizer é que essa tecnologia, ela pode sim tratar a flacidez. Ela tem diversas ponteiras, sendo que uma delas atua na gordura da face. Então ela vai diminuir os coxinhos de gordura, a espessura de alguns locais da face que tem gordura. Dando esse aspecto de lifting facial. Em 2021, eu fiquei até cogitando se ela não tinha feito uma blefaroplastia. Por quê? Blefaroplastia. A blefaroplastia é um procedimento nas pálpebras que visa retirar excesso de pele e as bolsinhas de gordura. Mas algumas pessoas que parecem ter feito blefaroplastia, às vezes não atuaram diretamente na pálpebra. E sim na sobrancelha. Ah, que é estique aqui. Então se os olhos são a janela da alma, eu diria que a sobrancelha é a moldura. Se você abre o olhar, a relação parece que o olho abriu. No caso dela, visivelmente, pelo contrário, ela tem uma órbita muito bonita, o formato de órbita muito bonita. Não acredito que ela tinha indicação de blefaroplastia. Mas eu passei por ano. Passou. Mas uma coisa até que a gente estava conversando antes de ligar a câmera, é que também a gente não pode levar em consideração que fez o procedimento e toda foto que ela vai tirar não vai ser retocada, mexida, photoshopada. Porque essa foto aqui que ela está bronzeadíssima, com certeza tem algum retoque. Porque você vê que o espaço da sobrancelha em relação ao olho aqui, ó, está muito maior. Essa aqui, ó, a Selena em 2022, eu já acho que ela estava com a cara muito de bebezinha de novo. É, ela tem essa brilha de face. E eu acho que aqui, ó, talvez, assim, tenha um contorno de maquiagem, mas realmente está mais afinado. Está muito definido, mais definido ali o malar. Então, se ela não colocou um preenchedor, possivelmente é a bichectomia que afina essa parte, esse terço médio da face, evidencia a região malar e aplicação de outra forma. Imagens mais recentes de Selena, a gente vê ela aqui de cara lavada, parece que não fez nada, né? É, de frente não entrega nada. Pois é. Já nessas duas fotos, a gente vê que aqui, ó, no malar, que eu aprendi o nome técnico dessa região. Essa região no meio da face. Que é a maçã do rosto? É, onde se passa a blush. Aham. Aqui a gente já vê que a Selena está muito mexida. E aí eu entro com uma especulação minha, que eu acho que quem edita as fotos da Selena está exagerando muito nessa parte. Eu sei que ela está fazendo um biquinho aqui, e o biquinho evidencia o malar. Mas nessa outra foto que ela está aqui, ó, tirando de frente para o espelho, não tem nada ali. Acredito também que ela tem algumas técnicas de maquiagem que evidenciam os procedimentos que ela faz. Sim. Porque algumas técnicas conseguem fazer esse efeito lifting da face. E a gente não pode esquecer que ela tem a marca própria de maquiagem. Sim. Ela é a face da marca dela. Ela precisa se cuidar e precisa, assim, utilizar sempre técnicas que mostram a utilização dos seus produtos, né? Mas, Selena, seja minha paciente. Realiza meu sonho. Eu acho que a Selena botou alguma coisa no queixo também. Sim. Porque antes a cara dela era muito mais arredondada e agora está bem... É, ela pode ter feito um procedimento cirúrgico com colocação de prótese de silicone ou até mesmo a osteotomia do mento, que é aquele avanço do osso, para deixar o rosto dela um pouco mais triangular. É uma técnica cirúrgica realizada por dentro da boca, então a incisão é intraoral. É uma técnica em que é realizado cortes estéticos ou até mesmo se tiver um problema funcional, você serra o osso, avança e fixa a placa de paracu. Ah, entendi. É o próprio osso. Você remenda o osso. É, exatamente. É como uma arcenaria, de uma forma grosseira, falando. Então, por exemplo, quando a pessoa de perfil, assim, tem aquele queixo bem pra dentro. Exatamente. Essa é a cirurgia. É, que é chamado de hipomentonismo. E muitas vezes pode estar associado com algum comprometimento funcional. Geralmente são pessoas que podem ter roncos, tá? Qualidade do sono prejudicada. Muitas vezes associada com aumento do nariz, desvio de septo. Tudo isso é até classificado dentro de um perfil facial chamado convexo, que é aquele rostinho que de lado parece rostinho de passarinho. Eu tenho uma amiga que fez. Nossa, ficou muito natural. Dá muita diferença. Eu não reconheci ela quando ela mostrou a foto de antes. Dá muita diferença, tanto do ponto de vista funcional quanto estético. Melhora muito a qualidade de vida da pessoa e autoestima. É, gente, quando mexe na autoestima, mexe tudo, né? Mexe tudo. Mexe tudo. Eu gosto muito de dizer que a cirurgia plástica traz uma transformação em vários níveis de experiência. Então se você modifica do ponto de vista físico, isso te leva a outro nível também mental. Por isso que é muito importante que isso seja conduzido por um bom profissional que vai te respeitar, que vai te entender. Inclusive, quando eu fui lá na Geórgia a primeira vez, eu fiquei muito me sentindo. Ela falou assim, Breno, não precisa fazer muita coisa não, viu? Pouquíssima coisa. E eu acho que, nossa, eu precisava fazer um monte de coisa. Mas é isso, né? Às vezes a gente se olha com um olhar com muito mais julgamento do que, na verdade, quando a gente sai, assim, para além da nossa percepção, não tem nada demais. Na verdade, o nosso crítico é muito mais severo do que aquilo que é exteriorizado, do que aquilo que as pessoas percebem. É uma linha pessoal que eu tenho de trabalho. Não desejo que ninguém faça procedimentos para aparecer em uma celebridade. É claro que você pode fazer procedimentos de uma forma saudável, mas para realçar a sua própria beleza. Então, trazer a sua beleza natural, manter a sua identidade, é de uma simplicidade que é, assim, o último grau da sofisticação. Aí, vou tentar falar o que eu até anotei aqui, ó. É difícil fazer o simples e é simples fazer o difícil. Exatamente. Acertei. Aqui, ó, quando a gente vê agora, depois que a gente passou por todas as fases da Selena, que a gente vê ela em 2008. Eu não gosto de pegar comparação de quando a pessoa ainda é adolescente, criança, porque a gente sabe que muda bastante. Mas a gente vê que a Selena mudou muito pouco. Então, tudo que ela fez foi, assim, até porque ela gosta de tirar muita foto, sem filtro, sem nada. Então, ela é fiel à marca pessoal dela, né? De transparência, proximidade, intimidade. Sabe o que mudou na sobrancelha dela também? A tão polêmica laminação. É, porque encheu muito, né? Então, o poder de uma sobrancelha bem feita, bem cuidado, traz esse aspecto que parece que foi feito uma cirurgia. E, de novo, né? Levanta o rosto. Levanta o olhar. Deixa mais sexy, elegante. Por falar em sexy, elegante, a gente vai ter uma pessoa que é o oposto disso. Sem sal. Eu fiz questão de trazer ela aqui, porque agora a gente vai ter uma opinião técnica, tá? É o tira-limpo da sem sal. Que, assim, eu acho que ela fez já um monte de coisa. Não vou lembrar o nome. A do canto, como é? Canto-opexia. Canto-opexia. Eu tenho certeza que essa xixeleta fez. Sabe o que eu acho que não? Olha, eu não passo pano pra Kendall, tá? Mas eu sempre achei ela bonita. E o que ela tem de mais bonito, realmente, é o olhar dela. Dá uma conferida em técnicas de maquiagem que ela utiliza. Olha o cantinho medial da pálpebra dela. Coisa mais linda. Bem puxadinho. Esse olhar meio raposinha. O canto lateral da pálpebra dela já é naturalmente elevado. É um tiltzinho, que a gente chama. Efecto natural. Mas ela tem procedimento, sim. Muitos. Isso é polêmico. Meu advogado saiu de férias, né? Aqui, nessa época, 2014, 2015, ela não tinha nenhum procedimento, porque, né? Ela era uma adolescente. Mas, 2017, ela teve um hiato do Instagram e ela já apareceu muito mexida. Eu, pelo que eu percebo aqui, com a minha experiência analisando, beiço e queixo. O queixo dela tá muito mais pontudo do que o normal. Tá provadíssimo. E não é por causa do flash, nem da posição. E a sobrancelha também tá levemente mais alta. A gente sabe que a Kylie fez cirurgia com 15, 16 anos, né? Então, pra acessar o que já tava ali no meio, não custa nada ir junto pro consultório. E fazer uma mínima coisinha. E eu acho que ela fez tudo isso de uma vez. Mas são procedimentos não cirúrgicos, tá? É. Isso é. Se ela falar que não fez cirurgia, ok. Mas que ela não fez nenhum procedimento, já acho que não é possível. Passa muito, né? Pelo contrário, cirurgia tem rinoplastia, sim. Ah, é isso que eu ia falar. O tronco do nariz tá muito mais definido, né? Exatamente. Ela tem uma rinoplastia de refinamento. Tem mais definição do dorso do nariz. E o nariz tá mais fino. E a ponta também tá bem mais definida. Inclusive, parece que depois disso, ela começou a mudar muito. 2018 já era outra pessoa. E aí, eu acho que ela já tava mais confortável com o preenchimento. Foi lá e colocou mais. É difícil não gostar dela e falar que ela tá bonita, né? Mas ela tá mexida, claro. Muito. Ela tem preenchimento labial. Tem preenchimento no mento. Preenchimento malar. E ela fez, pelo menos, botox pra levar a sobrancelha. Talvez também um fox eyes com a utilização de fios. Eu acho que ela ficou com uma cara muito madura. E que pra idade dela, talvez tenha pesado a mão. Será que não é uma pressão da indústria? Também. Que elas pareçam meninas jovens, mas com cara de mulherão, cara sexy. Então, o rosto redondo é uma questão de visagismo. O redondo traz mais o aspecto infantil, oval. E o rosto triangular, um triângulo invertido, traz mais um aspecto feminino e sensual pra mulher. Já amou que acharada. É porque ela desfila muito mal e ela precisava ser levada a sério. E aí ela mexeu na cara. Inclusive, eu tenho essa foto aqui que eu gosto muito de trazer. Porque a gente vê, assim, o fio do Foxy aí gritando em 2019. E a boca com preenchimento. Porque não vem falar que não tem. Porque tem sim. Eu tenho e eu sei que dá diferença. Sim, acredito que ela tem preenchimento e fios de PDO. E o nariz realmente até é bom ver ela sem maquiagem aqui, né? Nesse mesmo ano, ela pareceu tudo bem que ela tá maquiada. Aqui, eu acho que era a fase mais bonita dela. Hoje em dia, eu já acho que ela tá estranha de novo com cara de fluinha. E quando a gente vê a diferença, como que ela vem falar que ela não mexeu em nada na cara dela? Eu acho que o rosto dela, ele ficou mais projetado e mais amplo em vista do que ela tinha em 2010. Porque antes era uma cara muito apertadinha, sabe? É, muito redondinha. Ela ficou com o rosto mais triangular. Um triângulo invertido. Com a abertura aqui do olhar. Isso. Sobrancelhas mais definidas. É claro que nunca é só um procedimento somatório de coisas. Que incluem definição de sobrancelha, maquiagem. Mas tem preenchimento. Tem rinoplastia. Já que a gente tá falando da Ascensal, a gente tem que falar da amiga dela, né? Temos aqui a Ascensal Bieber em 2011, sem procedimento nenhum. Na premiere de Monte Carlo da Selena, né? Fangirling Selena e Justin Bieber. E aí, ela começou a aparecer de um jeito, assim, mais madura. E em 2014, eu acho que ela já tinha colocado um beicinho ali. Acredito que sim. E ela fala que ela nasceu com essa boca, que é de família. Nossa, como gosta de se passar, né? Em 2017, eu já acho que ela fez alguma coisa na mandíbula. Sim, acredito que ela fez alguma definição do contorno mandibular. Que pode ser com preenchimento. Ou pode ser também definição cirúrgica. A sobrancelha dela, eu acho que deu uma aumentada. Mas foi muito sutil. Tipo assim, subiu um pouco, sabe? Mas a Hayley mudou o olhar. Ela tinha um olhar encapsulado, que é aquele olhinho mais pesadinho desde jovem. Que é constitucional da face dela, não é um envelhecimento precoce. Mas quando você vê fotos dela recente, ela tá com a sobrancelha mais elevada. Então ela fez alguma técnica de brown lift. E acredito que pode ser que ela tenha feito uma bleferoplastia também. Eu sinto que também, com a medida que o povo vai ficando mais acostumado a tirar foto, eles no início, você vê que todo novinho aqui, a Sensal, por exemplo, atirava foto assim, com cara de fuinha. E acho que é por causa do flash, né? A pessoa vai acostumando com o flash e vai atirando com o olho mais relaxado. A Hayley é a mesma coisa, olha. Ela tirava foto com o olho muito fechadinho. E hoje em dia a pessoa já vai ficando mais confortável nas câmeras. E vai atirando com o olho mais aberto, né? Vai sabendo posar melhor. É, mas o olho dela modificou. Modificou, né? Eu acredito que tenha uma modificação cirúrgica, assim como o nariz e o lábio superior dela. Ela tem fotos de criança, que ela sempre foi uma criança, uma mulher, com a boquinha cheia. Mas possivelmente ela fez um preenchimento no lábio superior pra ficar mais harmônico com o lábio inferior, que era mais cheio. Porque se você olhar bem nas fotos, parece que tá maior o lábio de cima do que o de baixo. Sim, exatamente. E que lá no início não era assim. E eu acho também que por dentro aumentou muito o lábio dela. Olha aqui esse comparativo. Aqui, ó. Parece que o lábio superior foi preenchido. Pode ser que o inferior minimamente. Mas o lábio superior foi preenchido pra ficar mais harmônico na relação lábio superior e inferior. O nariz também, né? Mudou bastante. O nariz, ela possivelmente fez uma rinoplastia também de refinamento. Olha só a posição do olhar dela. Olha como ela tinha os olhos encapsulados, que é o olhar bem cheinho. E agora a pálpebra dela, você consegue visualizar bem esse sulco bem marcadinho. Que a blefaroplastia não é só pra tirar o excesso, né? Ela também faz o desenho. Ela tira bolsinhas de gordura, né? Porque uma jovem, ela não tem excesso de pele. Ela pode ter mais excesso de bolsas de gordura em terras, que faz uma leve herniação pra fora. Agora, a Renly tem uma polêmica. Que ela processou alguns, o geoplástico que falou que ela fez um procedimento. Ai, tadinha, né? Não sabe ser figura pública. Dá até pena que esse meu advogado tenha me convidado. Outra que eu queria muito falar é dela. My name is Bella Hadid. Que em 2010, gente, era outra pessoa. Podia ser qualquer menina do seu colégio. Porém... Ela mudou bastante, né? Mudou muito. Ela tinha uma cara de sonsa. E assim, nessa época, 2014, 2015, ela até parecia muito a Jennifer Lawrence. Parecia ela. Que fez Jogos Horazes, né? E aí, não sei se foi pra se diferenciar, mas o rosto dela foi ficando mais lapidado, né? Mudificou bastante. E eu acho que ela tirou esse aspecto arredondado que ela tinha. Eu acho que ela colocou algum preenchimento no Malar, de 2016 pra frente. Então, a Bella Hadid, ela fez possivelmente rinoplastia. Eu acredito que foi um dos poucos procedimentos que ela realmente assumiu que fez, né? Mas a Bella é a foto padrão de Fox Eyes. Se você for procurar esse procedimento, ela é a garota propaganda. Você pode perceber que mudou muito o olhar dela, que era um semblante um pouco caído, triste. Para um olhar bem aberto, bem puxado. Inclusive, assim, um pouco exagerado. Talvez seja uma escolha artística dela como modelo, né? Nessa comparação aqui, tá muito evidente. Muito evidente. E esse olhar Fox Eyes de raposa dá um aspecto mais elegante, mais sensual pra ela. A Bella Hadid, depois que você falou que teve esse exagero e, às vezes, é justamente por ela ser modelo. Depois eu fiquei pensando que, tipo, realmente deve ser uma escolha artística, né? Tipo, pega uma característica que vai marcar ela pra ela fazer o nome dela na moda e também garantir o casting dela, né? É, e ela precisava, assim, se diferenciar de alguma forma, né? Porque teve toda essa polêmica em relação a ela. Familiar, né? Sim. Mas tem realmente, olha, preenchimento malar e bichectomia. Também acho. Eu não acho pra dizer que ela fez bichectomia. Porque o rosto dela ficou muito seco. Ela tinha um rosto bem redondinho. E ela passou até um rosto bem definido. E ela emagrece também bastante, passa pelo mesmo processo da Ariana Grande. E você percebe que o rosto dela fica bem esqueletizado, bem marcado, bem definido. O tempo foi passando e eu acho que aconteceu a mesma coisa com a Sensal. Que ela ficar com um cara de mulher muito madura. Tipo, porque ela tá muito Sofia Loren. E 2017, sabe? Muito nova. É que a beleza, ela também é moda, né? Acontece muito de um procedimento se popularizar e todo mundo fazer. E todo mundo ficar com a mesma cara. Sim. A partir do momento que ela fez uma vez, o rosto dela foi ficando cada vez mais alongado. Porque ela tem essa cara de gato mesmo, né? E aqui, eu acho que nessas fotos aqui, 2020 e 2022, a rino tá muito aparente, né? Tá, tá bem aparente. Sabe o que acontece ao longo do tempo com a rinoplastia? Não. A pele sofre um afinamento. Então, você pode perceber que algumas pessoas que fizeram rinoplastia com o tempo, vai ficando um pouco mais aparente. Ah, que aí vai ficando mais próxima do osso. Exatamente. Nossa, eu não sabia disso. Não é. Não, quando a gente olha o comparativo de 2014 pra 2023, é outra pessoa, Georgia? É outra pessoa. Ela tinha um rosto bem redondinho, um olhar caído. E ela trouxe... Ela é exatamente o exemplo do V invertido. Aham. Você vê um triângulo na face dela. Isso deixa ela muito elegante, muito sexy. E a sobrancelha na testa, né? Muito marcada. Quase ali, ó. É, o Fox Eyes dela é bem exagerado. Sim. Sabe que Fox Eyes pode ser realizado com Botox, Ultraformer, Fuse, Preenchimentos. Às vezes você não atua só na sobrancelha. Você atua no malar também pra mudar essa relação. Não sabia. É, é diferente do brow lift cirúrgico, que são cirurgias diretamente na sobrancelha pra elevar. Agora a gente vai falar de um caso muito polêmico, que assim, mudou bastante. E nossa, quando eu tava separando as imagens, eu fiquei chocado. Zac Efron, o Troy, lá em 2007... Isso, qual era, né? Bem com carinha de bebê, né? E aí, em 2008, tirou a franja, virou homem. E eu acho que teve uma mudança ali no nariz, porque o tronco... É tronco que fala mesmo? Não, o dorso do nariz. Dorso do nariz tava muito mais definido do que antes. Você acha que ele já deu uma mudada ali? Ou é só impressão minha? Não, eu acho que é só impressão. É? Ele tem um nariz bem calcasiano, fininho. Pode ser que a ponta ficou mais fina, né? É, porque eu sinto que era um nariz mais gordinho, assim. Do jeito que tem alguma definição mais da ponta mesmo. Mas você acha que foi só a puberdade? Aquela misteriosa puberdade que o povo aparece bem surdo? Olha, não posso afirmar que ele fez uma rinoplastia, não. Ele tem um nariz calcasiano, né? Um nariz... Ele tem a estrutura óssea bem fininha. Acho que ele envelheceu mesmo. É. O rosto amadurece, né? Após a puberdade. Mas também não muda tudo. Tem uma menina, uma inscrita aqui no canal, que inclusive me mandou uma foto dela de antes e depois. Eu fiquei chocado nela. Essa puberdade fez efeito, viu? Olha, em geral, com o envelhecimento, com o tempo, tudo tende a diminuir, tá? Colágeno, coxinha de gordura e até a estrutura óssea reabsorvida. Então, quando você vê que uma celibiridade ou alguém aumentou estruturas, lábio, isso foi possivelmente algum procedimento de aumento não natural. Em 2009, ele já foi mudando, né? Ficando com um cara mais de macho. Em 2011, eu acho que ele mudou muito. E não sei se tinha algum procedimento aqui. Acho que não. Acho que não. Ele tava com o nariz... A gente quer ver isso mesmo. É, né? Não é bonito. Em 2012, eu sinto que o nariz dele já tava mais ossudo. Mas vou entender que ele tava amadurecendo, então. Sabe por que eu acho que ele não tem rinoclastia? O dorso do nariz dele, né? A gente não tem a visão de perfil. Mas se você olha os ossinhos, a lateral dos ossinhos, forma uma bolinha ali. Sim, aqui, né? No meio. Então, esse nariz não está regularizado. Esses pequenos defeitos mostram que é pessoa natural. Quando tá tudo muito regularizado, muito milimétrico, muito simétrico, pode não ser natural. Não é orgânico. Sim. Inclusive, a gente chega aqui, ó. 2012, 2013, a gente tava antes do acidente que ele sofreu. Que dizia ele que ele tava em casa. E aí, escorregou e colidiu com uma fonte de granito que ele tinha. Teve que passar por uma remodelação da mandíbula. E aí, nessa época, você vê que, tipo, ele tava diferente. Mas não tava aquela diferença que chocou todo mundo quando ele apareceu com cosplay de Eduardo Costa na cara. Tanto que aqui, ó, 2014 e 2015, a gente vê que em 2015 ele tava até com a mandíbula maior do que ele tava no ano anterior. E aí, 2019, ele já tava, tipo, normal, né? Antes do acidente. Ah, isso foi antes ou depois? Não, isso foi muito depois do acidente. Isso foi seis anos depois. Sim, porque um acidente de mandíbula que possa requerer uma cirurgia, ela vai intervir na parte óssea. Isso gera, realmente, um inchaço, um edema, que demora, em média, um ano pra se resolver. Agora, o que é interessante é que, geralmente, os acidentes, eles não são simétricos, né? Geralmente, um acidente é unilateral. É, a reconstrução foi muito boa. E aí, eu acho que ele chocou todo mundo quando ele apareceu em 2021, assim. Eu até deixei um texto aqui que explica um pouco da situação do ponto de vista dele, tá? Abre aspas. Mas, aparentemente, ele estava consultando o fisioterapeuta pra ajudá-lo a se recuperar da lesão de 2013. Mas, parou durante um período sabático que ele tirou um tempo pra ficar fazendo as coisas dele lá, até que soltou um documentário na Netflix. Que ele tava na Austrália durante a pandemia. E aí, segundo ele, os masseters... É isso mesmo? É, masseter é esse músculo forte da mastigação. Diz ele que os masseters dele simplesmente cresceram. Eles ficaram muito, muito grandes. E ele também, o Zac Efron, falou que não tinha ideia que tava rolando toda essa discussão e essa CPI em torno da mandíbula dele. E que ele só se deu conta quando a mãe dele ligou perguntando se ele tinha feito algum procedimento ou cirurgia plástica. E aí, ele ficou, tipo, abismado. Falou assim, que isso? Não fez nada, não. O resultado, visto que a gente viu ele em 2019, e parece que ele nem tinha passado por uma fratura igual ele passou. Ele aparecia, assim, dois anos depois. É preocupante, né? É, ele fez algum tipo de exercício. Já que ele fala que fez fisioterapia. Que fez uma hipertrofia do masseter, que é o maior músculo da mastigação. Esse músculo dessa região, que dá esse arco da mandíbula bem definido. Mas, eu achei muito exagerado. Muito. É, claro que isso deu tanta polêmica que não dá pra afirmar que ele realmente não passou por isso. Pode haver uma hipertrofia? Pode. Mas, também pode ter ocorrido algum preenchimento de mandíbula. Porque, coincide de ser, no mesmo período em que isso se tornou muito popular, principalmente para os homens, que desejam ter um rosto mais quadrado. Porque, da mesma forma que a mulher deseja ter um rosto mais de triângulo invertido, pra ficar mais sensual, o homem, ele quer uma busca de um rosto mais quadrado, pra ficar mais másculo, mais, com ângulos mais marcados, mais personalidade. Então, pode ser que ele fez algum preenchimento de região de mandíbula, do contorno mandibular, e errou um pouquinho na mão, exagerou. Mas, eu não posso, assim, afirmar exatamente. Mas, não é natural esse aspecto que ele tá ali, né? Não, não. Eu acho que só não ficou quadrado totalmente, porque tem o queixo ali pra dar uma quebrada. Mas, pode ter preenchimento nesse queixo também. E os preenchedores evoluíram com o tempo. Então, hoje nós temos preenchedores, da mesma forma que mais fluidos, mais espessos, que conversam mais com região de osso, de forma que preencha essa região, mas parece mais estrutura óssea. Antes, não. Pode ser que ele fez algum preenchimento, que é um pouco mais... Maleável. É, dando um aspecto mais de fofo mesmo. Entendi. Hoje em dia, eu acho que ele já tá numa proporção, assim, melhor. Eu acho que ou dissolveu o que quer que ele tenha colocado ali. Ou mudou de fisioterapeuta, né? Ou mudou de fisioterapeuta. Mas, ele tá, assim, mais bonito, né? Tá. Acho que deu uma corrigida. E ele tá, assim, com cara de mais maduro em relação ao que ele era na época do High School Musical. Eu acho que ele já tá no Start of Something New, tá? Com a cara dele. E se continuar assim, fica bom, né, Zac Efron? E no mais, gente, a gente tem muitos outros exemplos pra falar. Mas a gente gosta de conversar bastante. E vamos encerrar o vídeo por aqui. Porém, você pode deixar dúvidas. Ou quiser conhecer melhor a Georgia, pode seguir ela no Instagram. Pode deixar perguntas aqui nos comentários. Georgia, o que você achou de gravar aqui no canal? Nossa, um sonho realizado. É um debut no YouTube. Eu sempre tive vontade de falar sobre cirurgia plástica pra vocês. Mas, assim, nunca foi uma prioridade. Era um sonho, mas eu não conseguia encaixar isso na rotina. Eu achei muito legal. Espero que vocês gostem. E deixem aqui as perguntas. Eu vou ter um prazer de responder vocês. Me sigam no Instagram. É arroba doutora georgiaperes. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado aos Cristais Membros. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau.